Vamos conhecer o homem de negócios, mas também o cidadão que construiu este verdadeiro império, conhecido como o paraíso das compras. Ele vai falar dos desafios que superou, os boatos que enfrentou, a superação de uma deficiência, o rompimento da redoma da pobreza e os passos que deu para chegar neste patamar de sucesso e riqueza. Legenda Adriana Zanotto